E ele continua, professor atual Conjuntura de Mundo e da Petrobras, não seria um bom motivo para olhar para as pequenas petroleiras, pelo menos para o médio prazo? Se você tiver noção de para onde vai o preço do petróleo, sim. A questão qual é? A questão é que isso daí é muito, é a mesma história que eu falo de empresa de comodidade, tipo SLC Agrícola, certo? É a mesma coisa que eu falo, tipo empresa de usinagem, de cana-de-açúcar, certo? É o quê? Eu estou postando uma operação que é claramente dependente, em grande parte, do quê? Da possibilidade, da precificação de uma comodidade. Então, assim, se você só para dar uma exploração aqui do que você pode pensar, imagina que a gente começa a ver uma continuidade dos sinais de arrefecimento da economia americana e do arrefecimento de outras economias que estão tentando economizar estão tentando bater de frente com a inflação, certo? Isso não é positivo para o consumo de petróleo, você concorda? Então, isso causa uma pressão negativa para o preço do petróleo. A gente tem visto isso acontecer recentemente com alguns dados dos Estados Unidos, mas imagina que a gente começa a ver daqui a três meses, sinais de arrefecimento contínuo, não de recessão, mas de arrefecimento contínuo, o que naturalmente leva a pensar uma redução do consumo, que naturalmente leva a pensar uma redução da velocidade econômica e, por conseguinte, petróleo começa a ser pressionado para baixo. Junto disso, a gente vê que a Rússia não aguenta mais e aí ela para com a guerra e aí a Ucrânia e a Rússia começam ou que ela dê um cessar-fogo por motivos comerciais de continuidade da operação comercial. O que você acha que acontece com uma operação pequena de petróleo quando isso acontece? Eu não estou nem pensando na operação pequena de petróleo ter feito grandes investimentos com base no preço daquele momento. Eu não estou pensando com base na bonanza de distribuição de lucro acima do que deveria, caso claro da Petrobras, porque está distribuindo lucros olhando zero para o futuro próximo. E aí, novamente, vale lembrar, quando eu falo que não deveria, minha opinião, não é absoluto, vocês podem discordar tranquilamente, então, assim, eu quero estar... Ah, pode dar super certo, Cassandra, pode... Taiwan pode começar a quebrar o pau com a China e blá blá blá, não sei o quê. Assim, eu quero estar investido num ativo que depende de algo que eu tenho zero de capacidade previsível, de previsibilidade, porque, assim, eu não sei você, mas eu não... Tudo aponta para um arrefecimento das economias no globo, então, isso deve ser uma pressão negativa no petróleo e, assim, eu não sei vocês, eu acredito que, assim, eu não vejo a continuidade da Rússia com esse poderio todo de manter uma guerra dessa por muito mais tempo, tá? Então, assim, por mais que pequena a indicação, eu vejo uma indicação que empurra o petróleo que estava em preços absurdamente altos historicamente para ir em níveis mais abaixo, tá? Eu quero estar numa operação que todo domingo, todo domingo para segunda, eu não consigo dormir direito porque, segunda, se por algum acaso aquele negócio no final de semana acabar a guerra ou mostrar mais sinal de arrefecimento, eu vou começar a suar frio. Eu não quero estar em operação assim. Você tem um pedaço ali que é muito relevante que eu não controlo. Eu não controlo, eu não consigo prever. Esse não é o tipo de posição que eu gosto de estar, tá, Marcelão? Basicamente isso, é imprevisibilidade. Não é que eu acho que x ou que eu acho que x, mas é imprevisibilidade, me incomoda. Tem outros ativos ali que eu tenho uma clareza muito maior de para onde estão indo do que nesse caso, tá? Ocean Pact, por exemplo, é uma para citar. Ah, Cassiano, mas isso daí não afeta Ocean Pact do mesmo jeito? Não, não afeta, certo? Não afeta por quê? Porque afeta marginalmente lá pela trocentésima etapa da cadeia, certo? A operação que roda petróleo, petróleo a 30 dólares ou a 150 dólares, ela continua tendo que ter aquela manutenção de tubulação, trabalho para acompanhamento de vazamento, apoio à plataforma marítima e por aí vai, tá? Então, a prestação de serviço continua, certo? Então, não afeta da mesma forma, certo?